Vamos ao vivo para o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as principais informações registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. E a gente começa falando que a Polícia Federal, né, Alfredo, ela prendeu uma carreta carregada. Hoje, uma carreta lotada de pacotes de maços de cigarros contrabandeados. Alfredo, bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Ana, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Ana, mais de um milhão de reais, carga milionária, 37.500 pacotes de cigarros que iriam alimentar aí em Três Lagos, entre outras cidades da região do interior paulista. Carga essa que foi apreendida no sábado após um trabalho de investigação da Polícia Federal, onde eles já estavam monitorando essa quadrilha que faria essa entrega e conseguiu localizar a carreta, interceptar essa carga, fazer a apreensão desse material. e fazer a detenção aí do motorista. Agora, um trabalho investigativo é para tentar fazer aí a ligação dos contratantes dessa carga para que ambos respondam aí pelo contrabando de cigarro. A carga foi apreendida no sábado, mas ontem a Polícia Federal emitiu uma nota explicando a ocorrência a qual essa carga teria sido presa aqui em Três Lagos, apreendida em Três Lagos, após o caminhoneiro, o motorista, acabar aí sendo flagrado com essa mercadoria que iria distribuir os polos aqui de Três Lagos, Andradina, Ilha Solteira. E agora é o inquérito policial que vai nos trazer aí, Ana, informações de quem são as pessoas que estão ligadas a esse contrabando por meio aí da aquisição desse material que entrou irregularmente aqui no país por meio da divisa seca lá em Ponta Porana. E é muito comum essas apreensões, né, Alfredo, constantemente, a polícia, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal têm feito essas apreensões, inclusive aqui na região de Bataguaçu, Brasilândia também, que é muito comum ter esse transporte de cigarro contrabandeado. E a gente sabe que muitas pessoas comercializam esse tipo de cigarro, né, cigarro vindo aí do Paraguai, o que é crime, né, e muitos acabam tendo lucros exorbitantes com a gente de cigarro. Isso mesmo, Ana. É um cigarro a qual, para o comerciante, tem um baixo valor agregado, já que a maioria dos cigarros nacionais que são liberados às vendas, eles são de preço tabelados. Então, a lucratividade já pré-estabilizada é pré-estabilizada pelo comércio, onde essas fabricantes de cigarros já repassam para os comerciantes com o valor a ser vendido, então o comerciante não tem uma margem de lucro a se trabalhar. E acabam indo para o cigarro contrabandeado, porque geralmente eles pagam pouco por um cigarro desse no Paraguai e vende com um valor agregado aqui um pouco mais elevado. Então, a lucratividade acaba sendo um pouco maior e também pelo valor a qual o consumidor acaba adquirindo, já que um cigarro do Paraguai tem, em média, a metade do valor de um cigarro mais simples nacional ou até se a gente colocar os cigarros de marca mais conhecidas tradicionais, eles acabam sendo aí três vezes mais barato, o que chama a atenção e acaba aí fazendo uma concorrência desleal com as marcas nacionais e, é claro, sendo o preferido para a comercialização dos locais mais afastados do grande centro e também aqueles comércios onde a movimentação é maior porque as pessoas preferem optar por um cigarro desse do que ir até o nacional, assim fazendo a cadeia que alimenta esse sistema de contrabando se manter operante independente de quantas ações sejam feitas pela Polícia Federal, de quantas quadrilhas sejam manteladas, porque outras acabam se assumindo porque é lucratividade certa para aqueles que fazem desse meio. São cargas milionárias que acabam sendo apreendidas, como essa, ultrapassa um milhão de reais. É claro que o traficante, o proprietário desse entorpecente que traficou esse produto acaba respondendo, acaba tendo prejuízo, mas é claro, já acaba ali calculando a próxima carga para poder repor esse prejuízo e manter o mercado alimentado, Ana. Exatamente, obrigada.